Globo se desfaz de sede em São Paulo e passa a pagar aluguel para reduzir custos. A Globo se desfez do seu prédio em São Paulo e passou a pagar aluguel. Segundo informações do Notícias da TV, a emissora fez um contrato com a R$ 20,00 para ocupar o prédio da sua sede por um período de 15 anos. Essa medida tem como objetivo principal reduzir custos. A rede de televisão tem como meta manter apenas os estúdios de jornalismo. O setor de entretenimento deve ser terceirizado. Atualmente São Paulo abriga também os estúdios do Mais Você, Altas Horas e do Domingão com o Hulk. Estudos da Globo apontam que é possível economizar até 35% na produção do setor, responsável por séries, minisséries, novelas e programas como o Mais Você e o Caldeirão.